Eu vou te derrotar, Naomi! Uau! Te acertei em cheio com aquela bola de fogo! Então é assim que vamos jogar, hein? Parece que eu venci! Ah! Bem, o que achou disso? O que você tá fazendo? Pega isso! Toma isso! Toma! Você, toma isso! Me dá! O que tá acontecendo? Tudo bem, para! Você pode começar! Uh! Parece que ganhei um doce! Tô tão animada pra comer isso! Vou começar experimentando o pirulito! Hum! Tem gosto de melancia! E agora eu mergulho no pó de cristais! Tenho que ter certeza de que ficou bem revestido! Ok, aqui vou eu! Uau! O que você tem no seu prato? Espera! Como pode? Eu não ganhei nada! Oh! Uau! É um pirulito gigante! Sim! Hora de provar! Delicioso! Psst! Wendy! Posso experimentar seu pozinho? Ah, bem! É um pirulito tão grande! Eu não tenho muito pozinho pra compartilhar! Mas tudo bem! Valeu! Ah! Isso tá me estressando! Ah! Ainda por cima ela tá demorando uma eternidade! Ah! Também quero pozinho! Uau! Tá vendo aquele brilho ali? Como é que é? É um vaso sanitário! Surgiu do nada! Como um passe de mágica! Ei! Você tá pensando o que eu tô pensando? Aposto que tá cheio de pó delicioso! Ah! Isso não é pó! Você tem razão! É ainda melhor! Como pode ser melhor do que o pó delicioso? Hum! Olá! Olha o roto! É chocolate! Ah! Entendi! Você tem razão! Fantástico! Uh! Olha quanto chocolate! Uau! É um chocolate de alta qualidade! Vou mergulhar o meu também! Olha isso! Vou trocar isso assim! Pará! Vou abrir o meu agora! Oh! É uma moeda de ouro, eu acho! Nem moeda de chocolate, é! Cai fora, moeda! Hum! Bem! Isso parece uma moeda de verdade! Acho melhor eu ir trabalhar! Isso é um roubo! Oi! Com licença! Seu pedido! Caramba! Olha essa xícara de café gigante! Ainda bem que eu trouxe esse canudo poderoso! Vou ver o que eu ganhei! Hã? Também ganhei uma caneca! Bem, eu acho que é o que parece! Hum! Na verdade, eu tenho uma ótima ideia! É hora de usar minhas mãos de bebê! Esquerda e direita! Passa um bom trabalho levantando minhas xícaras! Mãozinhas! Tá funcionando! Tá funcionando! Uau! Oh meu Deus! Uuuuh! Tô cheia de energia! O que você tá fazendo? Super velocidade e ativar! Que livro mais chato! Hora de definir o recorde de velocidade do Puppet! Ele vai ficar muito surpreso! Ufa! Cansei! Mas agora eu tenho esse chantilly! Vou colocar um pouco no prato de papel! Aqui vamos nós! Basta preencher todo o espaço! E vou colocá-lo bem na mão aberta da Wendy! Dou uma cutucada nela e agora é só esperar! Ah! Que diabos! De onde veio isso? Você fez isso comigo! Eu sei! É isso! Ei! Espera! Olha esse brilho! A magia trouxe um terceiro! Você deveria abri-lo! Ué! Ok! Ok! Oh! Não é assustador! Parece uma tigela de balas brancas! Tô animada pra experimentar! Mas primeiro vou abrir o meu! Uou! Que quantidade enorme de refrigerante! Uau! Demais! E eu amo refrigerante! Ainda bem que tô com muita sede! Vou precisar de outra coisa também! Meu confiável e sortudo secador de cabelo! Eu vou pegar essas balas se você não se importar! Ei! Você vai pegar todas as balas? Oh! Desculpa! Aqui! Fica com essa! Quê? Só uma? Ok! Secador de cabelo! Hora de fazer seu trabalho! Ah! Que exagero de balas! E ainda por cima ganhei um refrigerante minúsculo! Espera aí! Esse mini refrigerante tá me dando uma ideia! Eu ainda tenho essa bala! Beleza! Vou abrir esta lata! Agora vou esmagar esta bala em pequenas migalhas! E então eu jogo os farelos na lata! Ah não! Já tá espumando! Quê? Como você fez isso? Ah! Eu só usei o calor para derretê-los e fazer aumento gigante! Impressionada? Sim! Você tá! Vai já pra dentro do meu refri! Sim! Tá funcionando! Ah! Espera! Como assim parou? Ah! Não! Ah! Uh! Você tem um pouco de refrigerante no rosto! Você tá totalmente encharcada! Você viu quanto o refrigerante espirrou em mim? Para! Não abra o seu! Olha o que eu tenho! Uma bola! Sério? Ei! Volta aqui! Ela sempre cai nesse truque da bola! Oh! É um ovo frito minúsculo! Espera! Já sei! Hora de bombar isso! Ah! Uau! Explodiu! Olha quantos! Tô muito empolgada com esses ovos de goma! Sim! É melhor eu provar e ver se são bons! Uau! Realmente é uma delícia! Tô tão feliz porque agora tenho muitos! Ufa! Não se preocupe! Finalmente peguei sua bola! Ei! Onde você conseguiu todos esses ovos de goma? Não é justo! Ela já abriu dela! Uma bola idiota! Só pra me distrair! Uau! Não acredito! É incrível! Nada bom para Naomi! Vou precisar facilitar a mastigação! Mais algumas dobras assim... Espere! Na verdade é desse tamanhozinho? Ah! Tanto faz! Tá ok pra um ovo frito, eu acho! Hã? De onde vem essa brisa? Quê? Ah! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Tenho que colocar isso de volta! Espero que não volte pra mim! Caramba! Espera! Vamos tornar isso divertido! O vencedor abre primeiro! Por que é tão difícil? Não faz sentido! Aqui! Tenta! Ela tá distraída! É minha chance! Resolvido! O quê? De jeito nenhum! Como é possível? Vamos ver o que eu tenho! Uh! O espaguete almôndegas! Ainda bem que tem um garfo! Oh! Ah! Certo! Ah! Obrigada eu acho! Hora de provar este delicioso prato! Macarrão primeiro! Depois almôndega! Adoro comida italiana! É uma das minhas favoritas! Tá tão bom! Não consigo parar de comer! Até o último fiozinho! Ah cara! Não acredito que já acabou! Ah! Meu estômago! Ei! Olha! Ei! Você acabou de me distrair de novo! Espera! Eu tenho um mini prato de macarrão? E você ganhou um gigante! Peraí! Não posso usar isso pra comer o meu macarrão! É muito grande! Não! Ainda é grande! Espera! Sim! Meu garfo da casa de bonecas! Aqui vou eu! Hora de comer meu espaguete! Oh! Uau! Apesar de pequeno, é enorme no sabor! Uh! Satisfeita! E quanto a você? Ups! Lá se vai meu botão! Hã? Au! Ups! Não! Meu botão também! Ai! Minha cabeça! Ha! Minhas causas te trouxeram de volta! Por que você não começa? Sério! Eu insisto que você seja a primeira desta vez! Não! Você primeiro! Eita! Por que tanta irritação? Ei! Olha! Ganhei o pirulito gigante de novo! Foi um dos meus favoritos! Então estou feliz por ele estar de volta! Sempre tive inveja daquele pirulito gigante! Ah! Certo! Tudo bem! Aqui está! Experimenta desta vez! É tão gostoso! Agora vamos ver o que eu tenho! Espera! É um pirulito pequeno de novo? Eu acho que é ainda menor do que antes! Vou medir aqui e aqui também! Sim! É realmente pequeno! Hum! Pode ser pequeno, mas o sabor não é! Espera! Verdade! Posso provar? Hum! De jeito nenhum! É todo meu! Como assim? Eu te dei uma prova do meu! Eu não acredito! É isso! Tô pegando o que me devem! Oh! Ah! Peguei! Oh! Não! Acho que são seus dentes! Meus dentes? Meus dentes! Ah! Ah! Ha! Ela caiu nessa! E eu não me importo de pegar isso! Hum! O pirulito gigante é todo meu! Ela ainda tá caída! Você prefere um ovo frito gigante ou ovos de goma minúsculos? Conte-nos nos comentários! E não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos, nem de inscrever-se em nosso canal para ver mais vídeos incríveis como este! O que é o Comes costs? O que é que e nós estamos pais ainda! E aí E aí E aí E aí